Olha, gente, chegou agora a parte da montagem. Para vocês verem, eu mesma estou montando o guarda-roupa, porque é tudo caro, né, gente? O cara pediu 150 reais para montar o guarda-roupa de novo. Então, eu olhando, achei melhor eu mesma montar. Não sei como vai ficar, entendeu? Mas eu creio que vai sair certo. Aí, esse aqui, como eu falei, eu vou colocar nessa parede aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar nessa parede aqui. Aqui, como eu falei para vocês, é a área que eu vou fazer. Só fiz o chão. Ainda falta colocar em ponto de madeira, né? Ó. Aqui, eu vou pintar todinho de branco. Eu quero tudo branco. Aqui, eu vou fazer também um trabalho bonito aqui. Por enquanto, eu vou deixar a máquina, por causa do ponto. Senão, lá embaixo fica muito difícil eu ficar subindo e descendo, né? Então, fica muito difícil. Aquilo ali, gente, não é sujeira. Foi a tinta que caiu ontem. Aí, eu deixei para limpar hoje. Gente, aqui está o lírio da paz, que a menina perguntou por que a minha fica em pezinha. Gente, quando o lírio da paz começa a ficar triste, começa a querer abaixar, é porque está faltando água. Água ou vitamina, tá? Agora, como está com poeira, eu limpo elas todinha no pano úmido, para tirar a poeira, para elas respirarem melhor também. E também, de vez em quando, eu estou colocando areia, terra nova, para ter mais nutrientes para ela. E coloco, como eu já ensinei no canal, coloco água de arroz também. É muito bom. Tá bom? Aqui está elas. Amo de paixão. É meu xodózinho. Olha aquela ali, como está cheia de brotinho, ó. Olha essa aqui, como está cheia de brotinho. Tá vendo? Então, é isso. Elas precisam, e também eu coloco uma vez, ela para tomar sol. Aqui, por isso que eu botei ela aqui. Porque aqui ela pega um pouco de sol. Agora, aqui, gente. Olha essa parte aqui. Aqui vai ficar a cabeceira da cama. Entendeu? Porque a cama é dessa cor aqui, ó. Aí, como eu não vou desperdiçar uma cama, para quando chegar alguém de ter uma cama, então, eu vou deixar a cama aqui, em caso de visita. Tá bom? Aqui, como eu falei para vocês, ó. Eu coloquei o espelho. Aqui, falta botar outro detalhe aqui, que eu quero outro detalhe aqui, assim, ó. Contornando aqui, assim, o espelho. E não sei se vocês viram. Eu botei iluminação nele. Porque, senão, não é mácia. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver. Isso acende. E eu vou, eu vou, eu vou aos poucos, ó, tá vendo? Aos poucos, eu vou deixar ele bem bonitinho, ó. Mas, depois, quando ficar tudo pronto, olha, gente. O chão, já passei o venis. Tá com poeira, porque eu tô mexendo. Falta terminar esse pedacinho aqui, ó. Faltou esse pedacinho aqui terminar, porque faltou o material. Chegou hoje, mesmo assim, porque eu tive que reclamar com o rapaz. Então, depois, quando tiver tudo arrumadinho, tudo bonitinho, aí eu mostro para vocês, tá bom? Falta pintar a porta. Não sei se eu pinto de marrom ou branca, mas eu acho que eu vou pintar tudo de branco, gente. Já botei na minha cabeça. Tem esse aqui. Também o vidro aqui tá sujo, porque poeira, muita poeira. Olha como é que fica. Então, depois, a pior parte vai ser. E aqui, como vocês estão vendo, ó. Eu tive que desmontar ele todinho, para ele poder passar na porta, que ele era maior do que a porta. E aqui, ele vai sobrar esse tantinho aqui, esse tantinho aqui ainda. Mas, como aqui vai ter uma coxina, então não vai dar muita diferença. Aí, quando ele estiver todo prontinho, tudo, eu vou falar para vocês. Gente, vou falar o material que eu gastei. O que que eu falo, porque tem muita gente que ensina, mas não é aquilo que falo. O material é barato? É, em vista de um piso, de um porcelanato. Claro que é barato. Mas, por exemplo, para você ter uma coisa de qualidade, você tem que fazer com a massa boa, você tem que ter a pigmentação bom, você tem que usar o gel, o gel de efeito. Então, tudo isso, eu vou falar para vocês, porque na internet, o negócio da internet é visualização, entendeu? E querer bombar. Então, não é por aí. Se não for para eu falar a verdade para vocês, vocês já sabem. Eu não falo. Mas, que o produto dura. E dá para você fazer coisas muito legais, dá. Olha, isso aqui ainda falta eu limpar. Tá vendo? Eu quis o verniz acetinado, para não ficar aquela coisa berrante, para ficar imitando madeira mesmo. E esse aqui também falta passar. Olha que lindo que ficou esse aqui, gente. Tá vendo? Ficou lindo, né? E a parede toda branquinha. Aí, coloquei aqui. Bom humor, nunca saí de moda. Meu pai, meu eterno amigo. Entendeu? Isso aqui, eu tenho, assim, muito amor por esse quadrinho. E é isso. Depois, eu vou mostrar para vocês tudo. Inclusive, quando eu for fazer ali, ali eu já passei o... Já lavei, né? Para tirar aonde que tiver coisa. Aí, eu vou vir com a massa para fazer o... Aonde? Lá em cima ali, ó. Tá vendo? Eu vou consertar também. Eu vou mostrar para vocês que eu conserto, tá? E depois vocês vão ver eu pintando aqui. E eu coloquei essas roupas aqui hoje, porque aqui está um tempo muito úmido. Então, aqui essa área ventila mais. Tá vendo, gente? Tudo branquinho, ó. Tudo branquinho. Eu gosto muito de brilho. Esse aqui, eu botei esse aqui, ó. Tá vendo, ó. Porque eu vou ver se eu coloco... Eu tenho umas ideias aí, eu vou ver se... Porque minha cabeça é meio assim, tá? É até a hora que eu penso, assim, em umas coisas. E quando eu penso, eu gosto de executar. Tá bom, gente? Então, é isso. Ó, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Meu cabelo ainda continua aqui no lugar, tá? Não caiu, não. Ainda continua. Não estou careca, não. Meu Deus, é muito maior do que tudo isso. Então, gente, está aqui eu mostrando. Agora, falta botar a parte de cima. Só que tem que não dar para eu mostrar para vocês. Eu fazendo, né? Porque é uma tábua pesada. Olha lá, ela ali. Aí, eu vou colocar agora. E depois eu mostro para vocês como é que vai ficar. Tá bom? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, gente.